Olá, boa noite! Você tem imagens ao vivo do quilômetro 75 da rodovia Castelo Branco, em Itu, que apresenta tráfego tranquilo no sentido interior. E a saída dos motoristas para o feriado de Natal é um dos assuntos do Noticidade. E você vai ver também. Dig de Sorocaba esclarece mais dois casos de homicídio. Ceias de Natal, opções para os que comem um pouco mais ou para aqueles que querem manter a forma. E ainda, as imagens e os fatos policiais marcantes deste ano na região. Olá, boa noite! A Dig de Sorocaba apresentou hoje o esclarecimento de dois homicídios. O primeiro caso foi em março deste ano. O policial militar Alexander Pontes Rodrigues, de 27 anos, foi morto com vários tiros em uma feira livre na Avenida Angélica, na própria Vila Angélica, por dois suspeitos de moto. Os adolescentes também tentaram matar um guarda municipal em um posto de combustíveis, mas foram abordados e mortos pela polícia. No outro caso, Ériclis Luan de Lima, cerebelo de 19 anos, foi morto no mês passado com uma facada no peito por dois travestis que já foram identificados. A dupla teve a prisão temporária decretada, mas permanece foragida. E ainda em Sorocaba, um homem foi preso de 20 anos, suspeito de manter a companheira de 14, presa na própria casa, no bairro Inhaíba. Segundo a AGCM, a adolescente era refém do rapaz há pelo menos seis meses e sofria agressões frequentes. O suspeito, que já era procurado pela justiça, foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. Já a menina voltou para a casa da mãe. E aproximadamente 10 quilos de cocaína e 3 de maconha foram apreendidos hoje no bairro Bom Retiro, em Salto. Segundo a Guarda Municipal, no local funcionava um laboratório de drogas. O suspeito foi preso. Uma arma de brinquedo, munições e mais de 5 mil reais em dinheiro também foram apreendidos. E ainda em Salto, a prefeitura anunciou a construção de 7 quilômetros de ferrovia para o trem turístico republicano, que deverá ser inaugurado em 2016. Os trilhos empilhados nesse terreno farão parte da estrutura da linha férrea. Dois dos 7 quilômetros que vão ligar Itua Salto já foram instalados. O projeto do trem republicano vai recompor um trecho da ferrovia do século XIX. O objetivo desse projeto, do CITREM, é incrementar o turismo entre as cidades irmãs aqui, Salto, Itu, Itu e Salto. Uma empresa foi contratada por meio de licitação para colocar o projeto em prática. 20 milhões de reais serão investidos. Fruto da parceria entre prefeituras Itu e Salto, governo estadual e federal. Mais um ponto turístico, mais alguma coisa que você pode divulgar. E isso vai fazer com que nós tenhamos aí, com certeza, muitos turistas aproveitando esse trem republicano entre as duas cidades. O antigo prédio da estação ferroviária de Salto já está sendo restaurado. Nele haverá um restaurante e um museu sobre a história da ferrovia. Mas para que todo o projeto seja iniciado, ainda depende da liberação de uma licença ambiental por parte da CETESB. A licença ambiental já existe. A gente está apenas atualizando o licenciamento e revalidando o licenciamento anterior. Nós esperamos que a partir de janeiro nós já comecemos aí as obras. É o que está faltando, possivelmente com a duração de prazo de um ano, a gente ter essas obras concluídas para que o trem volte a tocar seu apito aqui entre as duas cidades. De acordo com a administração municipal de Salto, o projeto turístico é inédito no Brasil. Uma maria-fumaça que ainda não tem um modelo definido levará aproximadamente 90 passageiros de volta ao passado. Esse trajeto é interessante, principalmente sobre o rio Tietê, a ponte antiga, que ainda é a mesma, a questão da vegetação em si, e a questão que vem interligar as duas cidades que já tem muitos atrativos turísticos para conhecerem. Uma idosa morreu em um acidente na zona industrial de Sorocaba. Segundo testemunhas, a motorista perdeu o controle, atravessou o canteiro e bateu de frente em um caminhão. De acordo com os bombeiros, havia três ocupantes no carro. Dois deles ficaram presos às ferragens. A terceira vítima e o motorista do caminhão nada sofreram. Nossa equipe está ao vivo na rodovia Castelo Branco, em Itu, para acompanhar a movimentação dos veículos neste Natal. Então nós vamos conversar ao vivo com o Pedro Leão. Pedro, boa noite. Como é que está a movimentação por aí? Boa noite, Fernando. Olha só, vamos mostrar aqui a rodovia Castelo Branco. A movimentação é tranquila nos dois sentidos, mas a intensidade de veículos é maior no sentido interior. Segundo a concessionária que administra o sistema Castelo Raposo, entre a capital e Sorocaba, devem passar pelas duas rodovias 1 milhão e 300 mil veículos até domingo, 28 de dezembro. E a polícia rodoviária está com uma operação especial para este Natal. E sobre este assunto eu vou conversar aqui com o Nelson Modesto da Silva, capitão da Polícia Militar Rodoviária. Capitão, como será essa operação de Natal? Boa noite. A partir desta data houve reforço com policiais de folga, incluindo policiais da administração, em regime especial de trabalho, justamente para reforçar em quantidade de policiais e viaturas no trecho onde haverá o maior fluxo de veículos. Este será o primeiro Natal com as novas multas, os novos valores das multas. Positivo. A partir de novembro, os valores das multas foram aumentados. Então, com certeza, esperamos que os condutores tenham consciência e não pratiquem infrações de trânsito nesse sentido. Nós temos vários exemplos como o uso de acostamento ou até as ultrapassagens proibidas que os valores das multas multiplicaram por 10. Bom, desde que começou o verão, no último fim de semana, houve muitas chuvas registradas, foram registradas muitas chuvas. Por isso é importante o motorista ter a manutenção do veículo em dia para pegar a estrada. Justamente. Nessa época, é importante estar funcionando adequadamente o sistema elétrico, parte de farol, lanternas, limpador de pra-brisa, justamente para que ele possa concluir uma viagem com segurança. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, capitão. E eu também acompanhei um movimento na rodoviária de Sorocaba. Até quinta-feira, devem passar por ali 25 mil pessoas. As filas nos guichês já revelavam um movimento intenso na rodoviária. No vai e vem das malas e dos ônibus, pessoas apressadas para passar o Natal em família. Uma data que é bom para comemorar, né? Vou passar minha irmã, passar o Natal com ela. Vou visitar minhas famílias lá em Itacoalituba. Passar o Natal com a família? Exatamente, passar o Natal. Matar saudades. Vou pagar uma pessoa, vou curtir uma férias na casa da minha irmã, da minha sobrinha lá. Segundo a administração da rodoviária, o pico de movimento foi registrado nesta terça-feira. Até a tarde de quarta-feira, véspera de Natal, são esperadas 25 mil pessoas por aqui. Entre os destinos mais procurados estão o Paraná, as cidades de Itararé e Itapeva, no interior paulista, e as capitais Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. E para atender essa demanda, a frota foi ampliada. A partir do dia 19, nós colocamos, em média, 20 carros a mais por dia. Porém, no dia de hoje, essa demanda de passageiros aumentou e nós pretendemos colocar mais ou menos 80 carros a mais. E se você ainda pretende viajar neste Natal ou já está se programando para o ano novo, é bom ficar atento aos horários de partida. Se vai viajar com crianças, não esqueça a documentação necessária. No caso da criança, menores de 12 anos, tem que ter certidão de nascimento original e, se for cópia, tem que estar autenticado. E o responsável pela criança tem que estar munido dos seus documentos, o RG, comprovando assim o grau de parantesco. E olha só essa história. Um homem entrou em uma agência bancária em Sorocaba, calçando sandálias femininas. Ele estava com uma bota de bico de aço e até se ofereceu para entrar descalço, mas foi impedido. A mulher que emprestou a sandália ficou esperando descalça do lado de fora da agência. Nós entramos em contato com o Banco do Brasil, que disse em nota que cumpre as regras de segurança estabelecidas por lei, o que inclui a utilização da porta giratória detectora de metais. Neste caso, o cliente foi orientado e teria concordado com os procedimentos de segurança para entrar na agência.